No Amazonas existem 12 mil empresas no ramo de bares e restaurantes que são associados a Abrazel. São mais de 100 mil empregos diretos. E se for levar os dados a nível Brasil, bares e restaurantes representam 1,6% do PIB do país. Mas nem tudo são mil maravilhas para os empresários do setor. Eles enfrentam sérios problemas. Apesar do Amazonas ter muito peixe, por exemplo, os restaurantes só podem comercializar o produto se ele tiver procedência. Ou seja, do manejo. O preço de manejo, além de faltar, ele ainda é muito caro. Reduzir os gastos é a meta destes empresários que se reuniram nesta quinta-feira para fechar negócios. Na mesa de negócios, de ambos os lados, empresários que tentam a melhor solução para os seus problemas. Por exemplo, aqui em Manaus nós temos um sério, a logística. Por exemplo, trazer mercadoria lá do sudeste do país para cá é sempre uma grande batalha. Por isso, logística sempre está em pauta. Ricardo e Gabriel firmaram uma boa parceria. Um é dono de um restaurante. Boa parte dos produtos que ele compra vem lá de São Paulo. Mas trazer de lá para cá a mercadoria sai caro. É aí que entra o Gabriel, dono de uma transportadora aérea. Ricardo traz a maior parte da carga dele de São Paulo. Carga perecível. Aonde a gente conseguiu atender ele aqui da melhor maneira. Além do preço, um bom volume que a gente vai conseguir trazer agora para o nosso estabelecimento. Sendo assim, não vai demorar muito para clientes de bares e restaurantes perceberem que estas negociações vão ser positivas na hora de pagar a conta.